Mano, você tá sentindo dois miliantes ali? Cara, eu tô vendo ali, ó. Eu quero ver quem é. Mano, calma. Cara, oitenta mil de vida? É o Krinzo! É o Krinzo! E o Inê... Meu Deus! É, o Inê tá com oitenta mil de vida, mano. Cara, nunca vejo ele em um servidor, mas eu tenho oitenta mil de vida. Meu Deus do céu, mano. É complicado, né? Ah, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ó. Cara, eu não tenho comida, eu não tenho nada. Eu te dou comida. Beleza. Vem cá, vem cá, eu te dou comida. Tá fazendo de coisa, eu te dou comida aqui. Eu tô aqui já. Mano, muito. Ó, tá aí? Tá. Tá bom? Tá. Cara, eu não tô conseguindo ativar minha forma God, eu não sei porquê. Tenta aí, tenta aí. Eu tô aqui do lado, tenta aí. Eu não tô conseguindo. Tenta. Certeza. Certeza. Mano. Olha isso, não tá indo, mano. Cara, vai tentando, vai tentando. O servidor tá meio lagado, cara, porque tem muita gente hoje. Calma aí. Nossa, mano. Mano, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Tem alguma coisa óbvia. Beleza. Mano. Cadê os caras? Exciter. Cadê os caras? Eu não sei, mas você conseguiu colocar essa forma aí? Não, não tá indo ainda. Não tá indo? Não tá nem carregando, mano. Nossa. O Kaioken eu consigo, fica vendo. É porque você tem que desativar o Kaioken pra ativar a God, né, velho? Mas eu tava desativado o Kaioken. Certeza? Olha lá, os caras tão ali, mano. Poxa, tá ativando a God e o Kaioken já, tudo junto. Ó, os caras tão fazendo... Mano, eles tão fazendo alguma coisa, mano. Eu queria entender o que... Meu Deus, o que que é isso aqui? Eu não sei, mas eu queria entender o que eles tão tentando fazer também. Tá, já foi todo mundo? Ai, você matou o Riku, mano. Não era pra você matar o Riku. Não, é que eles começaram a me atacar, foi extinto. Não, não, não. Sabe, sabe, sabe. Bom, eu quero saber por que que os caras tão ali, velho. Ah, deixa os caras ali, mano. Beleza. Cara. Tomar cuidado pro Murky não acabar que nem da última vez, velho. Tá? Aqui, acabou o Murky. Bom, é. Tem que tomar cuidado, mano. É, tem que tomar com muito cuidado. Mano, ali um deles também tá quase sem Ki ali, mano. Ali, ó. Um deles ali tá quase sem Ki, velho. Bom, é. O que que eles tão fazendo? Tentando achar nossa base? Cara, provavelmente eles tão tentando achar nossa base, mano. E não vai achar, porque... Eles não vão achar, você acha? Tá subterrâneo. Ó, eles tão explodindo tudo aí. Eles tão procurando. Eles tão explodindo? Tá nessa primeira aqui, tá vendo essa primeira aqui? Você quer trocar uma ideia com eles? Bom, vamos, né. Tentar entender o que esses caras querem fazer aí. Vamos tentar entender, vamos tentar entender. O que esses caras tão tentando fazer, mano. Porque não é possível, peraí. Será que eles não sabem que é a gente? Mano, o que que tá acontecendo aqui? E aí, gente? É só te falar dele que ele aparece. Bom dia. Como eu amanheci o dia de vocês? Bem, velho. Ah, eu também amanheci muito bem, velho. É por isso que seu dia tá bom, mano. Eu tô bem feliz, mano. Pô, vocês querem carne aí, velho? Tô com dois packs. Não, não. Tá tranquilo. A gente não precisa de nada. Não, só dá a carne pra mim, pô. Vem cá, vem cá. Dá pra só dupla aí. Dá pra só dupla. Ele deve estar precisando, mas... É. E aí, o que que vocês tão fazendo aqui, mano? É, eu não tô entendendo, mano. Pô, vocês tão me seguindo, mano? Não é possível, velho. Porque, pô, vocês encontraram a minha outra base. Agora vocês tão aqui onde eu tava fazendo missão e farmando. O que que tá acontecendo aqui? Ah, na verdade, a gente tava aqui onde tem sua outra base, né? Outra base? Não, não é minha, não. É. Sim, tem sim. Não, não é minha, não. Não, não sei. Crazy, não. Tem sim. Não é minha. Tem sim, Crazy. Não é verdade esse mesmo. Ô, cara, você tá assistindo laserzinho? Tem sim, Crazy. Que laserzinho, doido. A gente sabe que tem uma base sua aqui, Crazy. Mas, como tem uma base minha, sendo que eu nem ouvi. Cara, com certeza você viu. Tem uma base sua aqui. Você tá fazendo esse jogo mesmo, Crazy? Eu não sabia. Eu não ouvi. Cara, mano, a gente já falou que vai destruir todas as bases de vocês. Que vai destruir vocês. A minha base verdadeira tá na terra. E você ainda tá metendo dessa que você não tem base aqui, cara? Ô, Puk, você fez alguma base aqui? Cara, é segredo. Não, pode falar a verdade. Porque, tipo, eu não sei se tem base aqui, tá ligado? Tem. Eu fiz outra base aqui porque esse planeta é nosso e ninguém vai expulsar a gente daqui, mano. Achei, achei. Achei. Ô, Inê, ô, Inê, ô, Inê, ô, Inê, ô, Inê. Ô, Inê. Entra, 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 entra. Por que vocês não vão pro planeta Vedita também? Aqui a gente tá seguindo nossa hora, cara. A gente tá seguindo nossa hora, eu vou cair. É, por que vocês não vão pro planeta Vedita? Entendeu, é aqui. Cara, eu quero saber por que vocês não vão pro planeta Vedita também. Bom, a gente queria ter uma base de boa, tá ligado? E não queria ter nenhum problema com nada. Vocês simplesmente vieram destruindo nossa base. Então, após o momento que vocês fizeram isso, eu tô um pouco me lixando pra qual planeta seja, pra onde vão. A gente vai destruir tudo que vocês tiverem, tá ligado? Então você veio aqui só pra destruir a nossa base? Bom, você quer um aviso prévio? Ah, então vamos embora aí, Puck. Vamos embora. Não, não, eu vim aqui pra destruir sua base e te matar. Ah, você tá me ameaçando. Eu vou embora, pra que eu vou ficar aqui? Eu sou aqui pra você. Eu sou aqui pra você. Ué, você vai embora? É, eu não quero lutar. Ah. Ué, sério, mano? Você não tem opção, irmão. Por quê? Sempre que eu falei que eu ia ficar mais forte do que vocês... Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. E era você ficar extremamente forte, senão eu ia ficar te matando? Tá, 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 mas deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, o seu... Pô, essa transformação sua é outra do que aquela que você usou nessa, tá dando um choquezinho. Deixa eu ver. Nossa, pô, que você morreu. Olha que da hora, tá dando um choquezinho, mano. Caraca, então esse daí é o Ine Black? Tá dando um choquezinho? Eu dei um choque no seu sistema. Quem tá tentando me bater aqui, mano? É o Ine, ele tá te batendo. Pô, Ine, você vai me atacar assim, mano, na covardia, mano. Não fala covardia, eu tô na sua frente. Não, mas pô, calma, homens de verdade não começam assim, tá ligado? Pô, revida, só isso, revida. Tá bom. Vai, vou, revida, tenta revidar. Tá, vou tentar, vou tentar. Mas acho que eu não dou muito dano, eu não tenho ki, tá ligado? Só tenta revidar. Não, você é o Namekuzedinho, só tenta revidar. Já que você não tá ligando pra essa base aqui, eu acho que arrancar tua vida parece mais significativo do que a base, né? Cara, eu também não vou... A base, a base, a base a gente pode destruir depois. Você tem uma na terra, você disse? Sim. Ah, interessante. Ah, também tem uma no Valente da Vegeta, que é lá depois. Mano, eu vou destruir todas, praticamente. Eu te levo, eu te levo lá. Eu vou destruir todas. Pô, só uma pergunta, eu te dou dano? Óbvio que não. Deixa eu ver, por favor, por favor. Não. Não, por que não? Você tá me... Tá me ataca, cara? Tá vendo como você é desumilde, mano? Tá de brincadeira com a minha cara que a gente tá no meio de uma batalha, você tá me pedindo por humildade, né, mano? É óbvio. Depois que a gente destruiu minha base toda feita de redstone, você tá me pedindo por humildade. É sério mesmo? Ó, você é muito cara de pau, cara. Por que cara de pau, mano? Eu sou uma gente boa, velho. Você é muito cara de pau, cara. Tipo, não é possível. Eu sou gente boa, mano. Não é possível que você fale sério, velho. Não, eu tô falando muito sério, mano. Não é possível que você fale sério, tá ligado? Eu tô falando... Você tem que ser muito cara de pau, mano. Você destruir a base de uma pessoa e depois impedir pra ela ser humilde com você. Sim. Você tem que ser muito cara de pau. Cara, o mal... Aliás, cadê seu parceiro? Cadê seu parceiro, aquele bosta lá? Não, não chama meu parceiro de bosta. Ele não fez nada. Bom, você vai gastar bastante senso quando você tá assim, viu? Cara, eu gasto, mas eu não te entrego nenhuma. Você dá um dano legal. Se não vem sincero, você dá um dano legal. Só que o meu maior medo é o Ki, tá ligado? Nem é tanto assim o seu dano, é mais o Ki, mano. Cara... Eu não consigo focar em você, esse é o problema, ó. Ó, o Ki sem ser muito zoado, ó. E eu não vou dar dano. Ó, focou? Quanto dano deu? Ataca de novo, vai lá, experimente. Ó, muito obrigado, cara. Calma aí. Não, calma aí, calma aí. Antes a gente não tava podendo fazer alguma coisa? Rapidinho. Mano, você é bem folgado, né? Não, não, é rapidinho, por favor. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ó, vamos ver sua honestidade agora. Ó, desce aqui. Pera. Tá descendo? Acompanha. Tem que ir. Calma aí. Calma. Aí. Porunga, por favor, leve esse cara embora daqui do meu planeta, velho. Leva ele embora. E aí, né? Eu pedi pro Porunga te levar embora, mano. Sabe que esse aqui não é um Porunga? É, eu achei longo. Você pegou sem zumbi com ele ainda, né? Sim. Você acabou de me dar literalmente três sem zumbis. Eu tô te ajudando, cara. Aí, amizade. Pra que brigar? Já foi, já passou, cara. Não precisa ter rancor no coração, tá ligado? Não passou. Não passou, eu vou ter rancor até o fora da série. A vingança não faz bem pra ninguém, você sabe disso. Pra mim faz. Pra mim faz. Óbvio que não faz, né? Você sabe disso. Faz, faz. Pra mim faz muito bem, velho. Pra mim a vingança é muito... É muito boa. Mano, é a melhor forma que a gente devolveu do que você fez pra mim. A não ser que você construa minha base toda de novo, claro. Ah, eu faço sua base de novo. Tô falando sério. Quê? Quê? Tô falando sério. Eu sou da paz, mano. Eu não quero tretar, mano. Você faz a minha base inteira novamente. Faço. Eu tenho sua palavra. Tenho, pô. Minha palavra. Você vai fazer a minha base inteira, do jeito que tava. Você consegue. Ô, você tá subestimando eu? Sim. Cara, eu sou o melhor construtor desse mundo. Quem fez aquela base foi o Breno, ele manjava muito de redstone. Ô, o Puk manja de redstone. Ele pode fazer sistema de redstone. Pera aí. Deixa eu conversar com o Crimson. Beleza, conversou lá. Você vai conseguir realmente fazer minha base? Claro. Você acha que deu? Eu sou o dobro de força toda. Você tá com a força da forma máxima. Sai, 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 sai. Ah, esse cara. Ô, Crimson. Oi. Matou aí já? Ah, chegou o outro também. Chegou o outro também, né? Ah, vai escrever para a outra cena. Derrubou aí, só derrubou, né? Só derrubei. Bom, Crimson tá minocautizando aqui. Não mata não. Tá, não mata não. Não mata não, calma aí. Onde vocês estão? Eu tô aqui no... Deixa eu ver a coordenada. Mano, 59, 1301. Meu Jesus Cristo. Nossa, os caras devem ter voado para muito longe. Ô, mas uma pergunta, Puk. Como você perdeu para um fraco como o Crimson? Bom, cara. Ô, Crimson, dá atiração já, né, mano? Não, não. Não, não. Cara, cara, cara. Mano, cala a merda da sua boca antes que a gente volte a ter a mesma discussão. Não, não. Calma aí. Ele disse algo. Ele abriu a boca dele quase agora para falar algo muito interessante. Cara, eu... Ô, Crimson, desculpa te avisar, mas... Treino é mais do teu time, mano. O cara tá... Não, para de gaguejar aí, Crimson, por favor, velho. Bota, tapa meu. Crimson, já... Mano, eu juro por Deus que eu vou te matar, mano. Não, mas o seu parceiro tá me provocando ali. Tá, tá, tá. Tá, fica quieto. Você não tá em posição, velho. Por que não? Não, eu não tô provocando. Eu só tô falando a verdade. Seu amigo tá muito fraco. Mano, a partir do momento que nem seu time dá dano no meu. Nem você dá dano em mim. E você só pode comer carne e senzu. Mas, ó... Você não tá... Mas, ó, o Crimson aqui. Ele... Ó, matei o bicho aqui. Você não mata o Crimson. Não, matei o bicho. Eu matei o bicho. Eu matei um dinossauro. Ah. Você quer que eu mato o Crimson? Eu mato, mas eu matei um dinossauro. Você não mata o Crimson. Você não mata o Crimson. Eu mato o Crimson, sim. Você não mata o Crimson. Eu mato o Crimson, sim. Experimenta. Ele já provou o veneno. Eu deixo. Tá, eu deixo. Vai lá, experimenta. Bate, vai. Bate. 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 Ô, Crimson, vira pro... Fala o que você queria falar pro Crimson antes de tudo. Não, não, não. Bate agora. Agora eu quero que você... Não, eu quero que você reconheça seu lugar. Calma aí. Beleza. Ô, Puck. Oi, oi. Ó, não já se aperta seu. Não, não, não. Você não vai fazer fusão, não. Bate no Crimson. Fala aí. Ah, pra quê? Ó, o cara não fez nada. Pra que tão batendo no meu parceiro? Vai, vai. Não, não, não. Vai logo, a gente não quer conversa. Baixa no Crimson, vai lá. Tá bom, vai, Crimson. Você tá preparado? Eu vou bater com você. Aê, tô te batendo, Crimson. Não, você não tá dando, Crimson. Legal, legal. Tá, beleza. Agora, tá. Agora você entendeu a diferença. Ah, Crimson, me dá um tapinha. É, Crimson, você não tira quase nada da minha vida. Você tem que tirar muito dano. Você dá vida descendo. Claro, tem o Caio que é ativado, né, Zé Ruela. Ah, Crimson. Nossa, você é muito... Eu só queria saber, você fez só por diversão mesmo. Ah, tô toda, diversão também. Eu quero brincar. Mas você não me dá dano. Eu cansei da brincadeira. Tchau, Puc. Não, não mata, não mata, não mata, não mata. Tá bom, não vou matar, não vou matar. Não mata, não mata. Vai lá, desce aí. Vai lá, Crimson, se transforma. Eu não. Tira a foice da mão. Não, não, não. Tira a foice da mão. Não. Você quer negociar ou não quer? Não, então tira você também. Tira você também. Vai. Fala pro seu parceiro não ficar menino. É, tira você também. Mano, eu acabei de prevenir ele de te matar, senão ele já teria te matado. Ó, tirei a foice da mão. Tira a foice da mão. Tá, você destransforma. Não, você destransforma você primeiro. Caraca, cara. Vai logo, mano. Não, 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 não. Crazy, vocês são mais fracos. Ó, tirei. Cede logo a merda do mais forte. Você destransformou? Só porque você falou do mais forte pra me transformar de novo. Vai logo, desce. Vai, desce. Tá, ó. Me destransformei. Se teu te mato, meu irmão. Ô, 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 Enei, eu vou matar o Crimson. Estransformei também, vai. Mas eu não consigo, mas tudo bem. Não, conseguir não consegue, mas tudo bem. Não, conseguir eu consigo, é que eu não quis. Não. Os dois... Mano, nem na base você consegue, Crazy. Consigo sim. Bom, mas eu só acho que o Crimson se acha muito também nas costas do... Crazy, você quer mesmo, mano? Crazy, eu te matei sozinho. Crazy, você não me matou sozinho, não. Você tá na base? Você tá na base? Tá, Enei, deita um pouquinho aí. Tá, deixa eu mostrar o negócio de você. Não, não deita não, não deita não. Você tá tirando... Mano, você tá tirando mil de vida. Aí você também não ajuda, né, Crazy. Você não tira nada de vida, Crazy. Você tá tirando mil de vida, meu, cara. Nossa, aqui. Aqui. É, não, o Puk é fácil. Ah, claro, ele me derruba com os 57 de vida. Vai, vai. Tá, o que você quer falar? Posso dar um tapa? Posso dar um tapa? Não, não, o que vocês dão, peraí. O que você falou quase agora? Crazy, você não tira nada de vida, tá? Mas aí, nem você. Tá. O que você falou quase agora? Eu não lembro. Não, não, você lembra Tá, pera aí Não, volta ao assunto primeiro Não, você lembra bem do que você falou Será que eu lembro? Lembro Eu sou meu lelé da cuca Você tá em tiração com a minha cara, mano Jamais, mano, você é meu amigo Tô a carne aí, ó Tô a carne aí A gente não é amigo Ah, devolve minhas carnes aí, então Devolve aí Mano, você tá muito ousado, né, Crazy? Ué, por quê? Não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, mano Tá, vou falar Vou falar, fica aí, fica aí Vocês querem que eu falo, mano? Desce aqui, desce aqui, mano Tá, tá bom Tô descendo Então, falou tropinha Partiu Zorreira, zorreira, zorreira O amigo tá aqui, mano Zorreira, zorreira E outro E outro O seu parceiro tá aqui Ele vai ficar pra morrer, mano Você nem tem mais nave, mano E aí, Puck É o que que você falou? Ô, minha mão Eu vou matar esse cara, velho Não, não, não Parei, parei, parei Bom Puck Oi Você gosta de guerra? Só uma pergunta Tipo, tranquilo Cara Eu não curto muito É a mesma coisa que eu falei pro Cris Eu dou risada na cara do perigo, mano Não, você nem deu risada Você só morreu Tá, tipo assim Ô, Cris, você morreu pra mim a série inteira Então calma aí Não, não Cris, eu fui Baixa a bola aí Por que o Ine tá me batendo enquanto eu tô destransformado? É, Ine, eu tô conversando aqui Eu só queria literalmente só ver Não, é só Cara, essa raça é bem tranqüente Bom, vai lá Desce aí Desce aí, todo mundo Vamos todo mundo destransformado Eu destransformado, você me bateu, Ine, pô Tá, vamos ter um papo Ó Posso falar, então? Ah, vai lá Ó, vamos Assim, Puck Tem que primeiro falar pro meu time Porque ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo Então acho que é o justo É, então Ó Eu não curto muito a guerra Esse homem é louco Tá vendo pra ele? Ele é louco Tô vendo E ele tá maluco Ele vai Olha, você vai dar risada na cara do perigo, mano? Não Eu? Calma É, você acabou de falar aqui Vai dar risada na cara do perigo de novo? Ô, Puck Não, por enquanto eu tô Por enquanto eu tô calmo Então, ó Para por cinco segundos e encara esse homem Ele é louco Ele é louco Tá na cara dele Ele é louco Caraca, nossa base é forte também Tá Beleza Enfim Esse cara aqui Ele quer guerra Eu não tô muito afim de guerrear Até porque o Khan Olhou na minha cara e falou Você é fraco Te mata em um hit E fugiu Que o Drank também tá me rodeando Tá o servidor inteiro O Khan é mais fraco do que eu O Drank é mais fraco do que eu Então eles não te matam em hit Tá, mas tá Tá o servidor inteiro Me ameaçando Eu não consigo comer Eu não pá Eu vou comer uma carne Fazer um churrasco E tô sendo atacado Graças a esse homem aqui Eu nem terminando de fazer Nossa nova base Não, não Graças a gente não Graças a você Cala a boca, Cris Você é juvenil ainda Tá, voltando ao assunto Voltando ao assunto aqui Enfim Voltando ao assunto aqui Aí ele propôs assim pra gente Ele deixa de lado A guerra Por um tempo Eu acho Eu não sei Porque ele é maluco Se a gente fazer uma base legal pra ele Não, 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 não Calma aí Base legal não Não, acho que você não recapitulou a nossa conversa direito Uma base monstruosamente monstra A mesma base que eu tinha Eu quero algo igual Idêntico, idêntico Eu não vou conseguir fazer Até porque, bom Não foi eu que construiu, né Foi o Cris que chegou na cal Falando que a minha base tava um lixo E foi ele que fez Então Cara, eu quero algo Eu quero com sistema de headstone Eu quero o jeito que tava Você quer sistema de headstone? Alarme, alarme, detalhe Sim Ô, Cris Ô, Cris Eu tô negociando aqui A conversa de gente grande Não, 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 não Tá Ô, Cris, da última vez que você foi pro céu por conta de quem Tá, tá Da última vez Você e o Puck, vai Não Quem e você e o Puck Ninguém quer lutar, né Tá fazendo da base Não, não Tô falando O problema é ele Você resolve com o Puck É Tá falando da base aqui É, imaginei que você ia ativar também Vai lá, fala aí Mano O que que vocês tão fazendo? Fala aí, vai lá Não, calma Vocês tão ativando o poder Vou ativar meu poder também Por desencargo de consciência Porque como diria minha mãe Quem avisa amigo é, tá ligado? Tá bom, vai Continua Então, aí a gente faz a basezinha legal Se você parar Cara, por que você fica voando, mano? Porque você falou que ia estar destransformado E você ativou o poder Aí você falou que não era pra estar com a foice na mão E pegou a foice na mão É por mania, vai Tá, tira aí Toda hora Ó, ó Tô até aqui Destransformei Você ouviu o barulho, né? E tô aqui Tá de gode aí, tá pesado Vamos lá Ó Tô de gode? Pô, foi mal Eu me transformei, ó Você tava de gode Você tava de gode o tempo inteiro, cara Você acha que eu não sei ver um gode? Eu vejo pelo teu olho Mas eu nem vi, mano Você tem noção, enfim Eu tô vendo pelo seu olho Na hora que você falou que eu tava te batendo E você tava na base Eu percebi, atenção Teu olho tava vermelho Tá Eu consigo ver o que é o nome do Zedinho God, não Porque, bom Eu conseguiria perceber Quando você tá na base ou não, Crazy Pelo simples motivo disso aqui, ó Eu não vi, eu não vi O quê? Entendeu a diferença de dano que eu te dou? Tá, mas eu não vi Quando você tá na base ou não? Aí quando você falou que eu te bati Transformado E mesmo assim Você não tava transformado Olha a diferença Se você tivesse Destransformado Tá bom Agora eu posso falar Isso porque eu tô na gode Bom Agora vai lá Fala Aí a gente faz a base Você me tirou pra louco o tempo inteiro Eu só queria mostrar pra você Que eu tava prestando atenção Que você tava transformado O tempo inteiro Mas eu não prestei atenção Eu não fui por maldade Eu não prestei atenção Até porque o meu não muda Eu não consigo ver Eu não fico brilhando Eu não sou um brilhador O teu olho fica vermelho Brilhador Ah, eu não fico no F5, velho Foi uma... Desculpa, você é meu líder Mas você tá meio... Cala a boca aí, pô É, tá metendo um monte de louco aqui Mas tudo bem Bala rega, né? Tá Então, a gente faz a base pra esse cara E ele deixa a gente em paz E os outros a gente acha que segura as pontas Bom Sinceramente Se você me ajudar a construir... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, pô Não, 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 vem aqui Não é, não tem essa de vem aqui Esse cara é louco Esse cara é maluco Olha lá, olha lá Já veio se transformando aí, velho Olha aí, ó Viu? É o Ine Black, né? Ó, ele ficou gordão agora Para aí, né? Por favor, mano Tá, então Ine, já falei a proposta Não, brincadeira, brincadeira Não, brincadeira, Ine Vai morrer, vai morrer Ele ri mesmo Ô, por que você fez isso? Eu falei que eu vou construir a base, mano Eu tô me destransformado Eu tô brincando, Ine Só pra tirar atenção, poxa Eu tô me destransformado Não, não foi ele não, Kuk Não, o cara é muito sujo Ele fez a vida se transformar Se transformou quando eu menos esperava, velho Boa, boa, obrigado Ô, Crazy A próxima vez Você doma bem o seu bichinho Tá, mas O que que isso daí tem? Você não teve essa palavra Não, não, não Tomei Você matou ele? É Tipo isso Por que? O cara deu risada Tá de tiração, mano No meio de uma negociação Tá de brincadeira com a minha cara? Não, ele é maluco Foi o que eu falei, mano Aí você se controla com ele E dane-se Tá, vamos lá, então Então é o seguinte, ó Crazy tá aqui, presente Todo nosso combinado, então E eu quero Depois você passa pro seu Pro seu bichinho de estimação, tá? Não, o bichinho de estimação É o Crazy que é seu, tá? Ele é meu parceiro Tá, beleza Vai, vamos lá Depois você passa pro seu parceiro Vocês vão ter que construir Nossa base inteira Aham Igual como era antes Certo Você tá transformando de novo, cara Cara Eu jogo Dragon Ball Você há 10 anos, velho Mano Não, agora eu usei o Kaioken Eu usei o Kaioken Porque eu tô com medo De você me atacar de novo Eu não tô nem na God Eu não tô nem na God Não tô nem na God Ó, vou tirar o Kaioken Vou ficar na God Porque a minha God É mais fraca do que o Kaioken Ó Pronto Você tá de God Você tá de God E o Kaioken, cara? Tô não Eu acho Meu Deus Meu Deus Caramba, é Calma aí Pronto Agora vai Tu é um pecado com o Dragon Ball Que você, né, cara? Pô, mano É que eu não presto muita atenção Ali do lado esquerdo Ou do direito Responde Onde tu foi se meter, velho Em querer arranjar uma confusão Dessas? Não, calma Segura as pontas Foi você que no primeiro dia Veio arrumar confusão comigo Eu tava numa boa Querendo ajudar todo mundo Ia te dropar tudo Sem zumbi Só pra te ajudar Só que você quis tudo Tudo E eu fui e falei Eu ajudaria todo mundo Até porque eu ajudei o Drunk E ajudei o Kratos Eu poderia ajudar você também Só que você ignorou isso Crazy, a gente tava Literalmente no meio de uma batalha E, bom Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Você destruiu Você destruiu minha base, cara Esse mundo é uma batalha, certo? Hã É por isso que base voa, fi É batalha? Ué Ó, lá vai esse cara Se transformar de novo, mano Ó lá Ó lá Esse cara se transformou de novo Mano Oi Você até louca aqui, fi Quer saber? Quer saber, cara? Não, não quero saber de nada, não Mano, se transforma logo Vamos uma batalha até a morte, vai Não, calma Não, não Não quero isso Eu falei que eu vou construir a base Mano Se você não batalhar comigo agora Você vai morrer Sem nem ter o privilégio de ter batalhado Por quê? Você é retardado, cara Por quê, mano? Eu só falei com nada, mano Tô de boa Você fala nada com nada Então vamos fazer assim, vai Eu te dou um prazo Pode ser? Mano, você tá exigindo demais Mas pode? Não, eu não tô exigindo demais Eu não tô exigindo demais, cara Você ficou enchendo a merda do nosso saco Caramba Bom, então vamos fazer assim Eu te dou um prazo Pode ser? Tá, quanto tempo? Desce aí Tô descendo Nossa, o cara... Mano O cara foi até o céu, mano Eu desci Não, ele foi pra muito longe Tá, não, eu tô vendo aqui vocês perto Eu já sei onde vocês estão Meu Deus Tá vendo pelo aqui, sense? Ah, tá Então Você é perdido até aqui mesmo Meu Deus Tá, fala Eu sei onde vocês estão Vocês estão lá na frente da minha base Tá Eu quero você aqui na nossa frente Ah, cara Mas você vai me matar, mano Eu não vou te matar Vem logo, cara Você tá com medo? A gente tá na base Não, é que eu não quero dotar Tá, qual a coordenada exata? Exata, exata, exata Que eu tô aqui Eu não fui pro... Ó, só subir um pouco 37, 1293 Ah, 37 Pertinho, calma aí 37 Qual é a outra, Crisa? 1293 Calma aí, então Ah, então Beleza Então vamos lá Vamos usar o acordo Tá Bom, 3 dias é o suficiente 3 dias? 3 dias Você vai ver a melhor base da sua vida Se não tiver a melhor base da minha vida Aí eu não vou poder fazer nada, mano Eu tentei Não, 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 não Não tem essa de tentência Você destruiu uma base Que era a melhor base da minha vida Você também destruiu a minha base Não Eu destruí sua base Que destruiu a minha Eu paguei a mesma moeda Eu só Eu aprendi o Big Bang Attack Não vai mudar nada, cara Não leva a mão Mas não vai mudar nada Se fosse por aprender, velho Eu tenho... Eu tenho... Eu até agora Me ensina usar, Jake Dama Talvez eu te ensine uma hora Ó, olha aqui Eu não sei usar, ó Ó O que que eu faço? É que eu tenho... Você não tem aqui Tem... Como assim? Você não tem que... Precisa de quanto, Jake? Muito Ah, que droga Pra qualquer ataque, você precisa de muito, Jake Tipo, igual a esse laser aqui Tá vendo? Uhum Ah, eu tenho isso daqui, ó Se liga, ó Ó, isso aqui é legalzinho, ó Ó, vou até jogar pra lá, ó Viu? É o mesmo do Freeza É? Tá, beleza Tá, legal Então vai, vamos lá Negociação Três dias então, certo? Certo Pô, me dá uma sem zumbi também, velho Se você... Se você... Obrigado Se você não... Se você não entregar a base Conforme o nosso combinado Certo E aí, o que eu posso fazer? Ah, sei lá Você é doido? Não, não Não tem essas Eu quero saber o que eu posso fazer Não... Sei lá Você que decide Vamos fazer o seguinte então Se a base não estiver boa Por a gente estar postando Algo muito importante E eu estar, tipo Largando a mão De querer te atacar E os caramba e tal Eu estou fazendo isso claramente Por quem, tipo Por quem assiste os vídeos Eu estou fazendo isso claramente Por quem assiste os vídeos E por quem queria muito uma base Eu não estou fazendo nem por mim Porque eu não ligo pra base Eu já falei isso diversas vezes, tá ligado? Então, assim Se a sua base não ficar de acordo Como o pessoal quer A gente vai fazer isso aí Apostando seus status Mano, não Calma lá Também não é assim É justo Crazy, é justo Não, não É justo É justo Você está lidando com o público Tipo Pra você Pra gente garantir Que você vai entregar algo bom E eu vou ficar assinado de status A galera pode ser sacana E falar Não, não quero E vou ficar assinado Não, não, não Mas claro Tem o julgamento deles E o nosso Eu não vou ser sacana Eu vou ser 100% imparcial Se ficar bom Eu vou falar que está bom Se ficar uma merda Eu vou falar que está uma merda Não, mano Esse daí eu não aceito Não Crazy, é justo Não É justo É justo É justo Crazy Pelo que você fez É justo Está todo mundo muito puto Com você, cara Então assim Você vai estar literalmente Apostando a sua honra Você não acha que consegue Entregar a melhor base Igual você falou Uma base foda Então beleza Você vai estar apostando Tudo nessa base Tua vida depende dessa base Fechado? Combinado? Falou, Inê Fica aí Estou indo embora Não dá para conversar com esse cara Não dá para conversar com esse cara É, eu vou matar logo ele Cara Está ficando chato Já isso, mano Beleza, fechou E aí, velho Combinado, então? Uhum Valendo seus status Cara, vai Isso daí é muita maldade Não, não, não Então também Eu vou fazer uma contraposta Então Se o Agora eu vou falar Porque seu parceiro É muito, muito, muito chato Vou até sentar aqui Se o Krinz Encher o saco Eu e o Puk Vai treinar E a gente vai matar ele Sem dó, sem piedade E se ele ficar enchendo o saco Mano A gente vai sempre acabar com ele Porque o seu parceiro É muito chato, Inê Tentar, tentar Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Mas a base Valendo seus status Feita a proposta E se a base ficar boa E se a base ficar boa O Krinz Eu perdi os status Se a base ficar boa O que que eu tenho? Não Porque eu vou ficar Matando à toa Ah, cara Quer saber? Não Eu faço Eu faço Eu faço Tá combinado, então? Combinado Nem dar e volta pra mim, né? Não Valendo seus status Tá combinado, então? Mas por que só você sai ganhando? Eu deixo você me matar aqui Não perco nada E não faço a base nenhuma Aí, ó Faz aí, ó Me mata aí Vai ficar sem base, bobão É isso, tropa Eu vou fazer base É um caramba, fi Ó o Puck aqui Ó o Puck aqui Calma aí Ó o Puck Ah, eu sei muito os otários, mano Eu sei muito os otários Mano, o que que você fez lá, velho? Tô aqui esperando Eles queriam que eu fizesse uma base Igual a que eles tinham Em troca eles iam, tipo Não iam mais lutar contra a gente Nem fazer nada Beleza E se a base não ficasse boa Ia ser resetado Eu falei Não, você vai ficar sem base Você, otário Pode me matar aqui Eu tirei toda a minha armadura Me destransformei E deixei eles me matar Nossa Nice, mano Tá muito bom, mano Ah, agora a gente vai precisar Ficar virando bob construtor Não, pra virar Vou mandar bem a real, mano Muito folgado Poderia fazer a base Uma boa Não, é Folgado demais esse neblack aí E o Cris, então Cara, sabe o que é o seu esquema? Chato, insuportável A gente vai farmar muito Quanto você tem de Will? De Will eu tenho 2.800 Vamos deixar esse Will sabe o que? Em 12.000 12.000? Eu acho pouco ainda Pode farmar Vamos deixar em 12.000 Eu deixaria em 14 Então E o SPI? O SPI a gente vai deixar em 5.000 5.000, beleza Já tô em 3 Então já é uma coisa boa, né? Eu já tô em 2.700 Então, bom Beleza É praticamente isso, então Tô pronto? Tô pronto, mano Então é isso, então Tchau 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 Tchau